Quantos ovos a Novo Gem Brown bota em toda a sua vida produtiva? E em um mês, quantos ovos que ela bota? Vamos descobrir hoje? Vamos ao vídeo! Olá turma! Aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês, né? Hoje nós vamos descobrir qual é a produção da Novo Gem Brown, descobrir algumas vantagens e desvantagens da mesma, para você escolher uma excelente poedeira para a sua criação de galinha caipira aí na sua casa. A primeira informação muito importante que a gente deve saber sobre essa linhagem de alta produção é que ela começa a sua produção de ovos com 18 semanas de idade. Sendo assim, você já vai fazer o cálculo para saber que com 18 semanas é a idade ideal para ela começar a produção de acordo com o manual dela. E o tempo total de produção dessa linhagem é 80 semanas também segundo seu manual. após esse período, pode não ser tão interessante continuar com essa linhagem porque ela já vai ter um decréscimo da sua produção. Então, de acordo com o manual da linhagem, 80 semanas é o máximo que você deve levar essa linhagem e ela começa a produção com 18 semanas. Sabendo que essa linhagem inicia sua produção com 18 semanas de idade, qual é a quantidade de ração que ela vai consumir até chegar nessa idade? Essa informação é muito importante para você fazer o seu planejamento. E a resposta é 6,8 quilos. Ela consome em torno de 6,8 quilos para chegar com 18 semanas de idade. Ela é uma poideira leve. Então, sendo assim, ela vai consumir um pouco menos que outras raças, como a Embrapa 051, que consome em torno de 7,3 quilos para chegar na mesma idade dela ou um pouquinho mais. Então, a Embrapa 051 consome um pouquinho mais porque ela é uma poideira média e a Novogen, considerada uma poideira leve, alta produção e baixo consumo de ração. E depois que ela já estiver em produção, aí o cálculo agora ficou mais fácil ainda. Ela vai ter que consumir em média de 100 gramas até 115 gramas de ração. É uma média que a maioria das poideiras consomem. E essa variação é de acordo com o alimento que você vai dar alternativo e também até mesmo a sua ração que você está dando. Tem rações que ela tem uma quantidade um pouco maior de proteína ou de energia metabolizável e aí sim, a galinha pode consumir um pouco mais e um pouco menos. Por isso que tem a variação de 100 até 115 gramas de consumo de ração após ela começar a produção de ovos. Agora, uma informação que é muito importante e é por isso que vocês estão aqui no vídeo. Rodrigo, qual a quantidade de ovos que essa galinha bota? Isso que eu quero saber. Vamos lá então, vamos responder. Quer ver mais conteúdos como esse, turma? Então aproveita e se inscreve no nosso canal. Aqui tem conteúdo de segunda a sexta-feira, de primeira, para vocês. Vou aguardar um pouquinho para você se inscrever, hein? Ok? Está inscrito? Depois não se inscreve de curtir, hein? Valeu, turma. Continue com o vídeo. A Nova Orgembral, ela, de acordo com o seu manual, é recomendado criá-la até 80 semanas de idade. Mas por que 80 semanas, Rodrigo? Ela vai parar de botar? Não. Quer dizer isso não. Quer dizer que com até 80 semanas de idade, ela vai estar em alta produção. Então, o manual diz para manter até 80 semanas, porque depois vai ter um pequeno decréscimo. E aí você vai decidir se quer ou não quer continuar com essa linhagem, com essa raça, com a galinha, né? Produzindo no seu galinheiro. Aí você que vai decidir. Então, 80 semanas menos a quantidade de tempo que ela vai demorar para iniciar a postura, que vai ser de 18 a 20 semanas, vamos colocar aí 60 semanas de alta produção. 60 semanas de alta produção, se a gente quiser saber a quantidade que ela bota em porcentagem, vai ficar bem fácil agora. 60 semanas vezes 7 dias na semana, 420 dias de produção. Olha que legal. Nesses 420 dias de produção, ela tem uma produção de 350 ovos, que vai dar um total de 84% de produção. É muita coisa, turma. Comparado a Embrapa 051, por exemplo, que é 70%, são 14% a mais de produção. Então, a cada 100 ovos, a Novogem bota 14 ovos a mais. É muita coisa, né? Por isso que essa ave é uma queridinha por muitas pessoas que querem criar em sistema caipira. Se a gente pegar esses 84% e quiser saber quantos ovos ela produz por mês, aí ficou bem fácil agora. 30 dias vezes 84% vai dar um total de 26 ovos por mês. Ela bota mais de duas dúzias de ovos por mês na média. É muita coisa, né, turma? Então, por isso que essa raça é excelente para utilizar no sistema caipira. Ela tem uma alta produção, um consumo baixo, é muito dócil. É só vantagem, né? Vamos falar mais um pouquinho de vantagens dela para vocês. Além de ter uma alta produção, tem um peso mais leve, contudo ela come um pouco menos. Ela é muito dócil e de muito fácil adaptação. Ela se adapta a qualquer ambiente. Pode criar presa, pode criar solta, pode criar ao ar livre. Ela é uma galinha que adapta em qualquer local e também em qualquer temperatura. Pode ser criada desde no sul até ela no nordeste, ela adapta muito bem. E assim, tem várias linhagens de brau. Tem a Novogem brau, Isa brau, Highline brau, Loman brau. Elas são quase todas parecidas, quase. Mas cada uma tem as suas características e tem uma variação de produção de uma para outra. A Novogem é uma das melhores para se criar no sistema caipira. Mas nem tudo são flores, né, Turma? Tem alguma desvantagem também nessa linhagem. E a principal desvantagem dela é o quê? É por conta da cor do ovo, que é padrão, é único. As pessoas confundem a cor do ovo com o tipo de ovo. O tipo de ovo caipira, que é o que a gente trabalha, ele pode ser de qualquer cor. Não tem diferenciação de cor. Mas as pessoas identificam que o ovo vermelho é o ovo caipira. Então, sendo assim, a principal desvantagem dessa linhagem é que ela bota ovos mais avermelhados. E as pessoas têm uma rejeição de ovo caipira do tom somente vermelho. Tem que ter aquela variação de cor. Mas agora vem a vantagem em cima disso daí. Você pode criar mais de uma linhagem aí no seu galinheiro para você ter uma mesclagem de coloração de ovos. E aí sim você vai vender muito e não vai ter esse problema de cor de ovo. As pessoas vão ter uma resistência mesmo de comprar o ovo como caipira. Porque o ovo caipira é um pouquinho mais caro. E eles acham, entre aspas, que o ovo vermelho é o ovo de granja. Então essa é a pequena desvantagem. Sendo assim, turma, o que eu recomendo para vocês? A Novo Gen é com certeza uma das melhores aves para você criar no sistema caipira. Mas não crie somente ela. Mescre com a Embrapa 051, com a Azur ou com outras linhagens que tenha ovos multicoloridos que vai facilitar muito na hora da venda. A Novo Gen é uma excelente ave para se criar, tem uma alta produção, muito dócil, uma ótima ave para você ter aí na sua criação. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a se decidir sobre qual linhagem que você quer criar aí para ter alta produção, muita lucratividade e a Novo Gen Brown é uma ótima ave para se criar. Valeu, turma. Obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.